E o povo de Deus, tô tomando um golinho de café pra ir pra praça, né? Aqui é mandioca, não vou comer isso, tá aqui tudo, porque eu não estou com vontade de comer nada agora, né? Mas quando eu voltar eu como alguma coisa, mas vou beliscar aqui pra não ir em jejum. Eu comi mandioca ontem à noite com um pedaço de carne, aquela costela do almoço. E hoje a nossa tia Beth, né, ela amanheceu bem calminha, viu? Então o negócio dela é feijão e arroz mesmo, né? Eu quase não tô comendo mais feijão e arroz. Ali está o Jorge. Bom dia, pô, maravilhoso. Tô tomando aqui um cafezinho pra fazer uma caminhadinha. Ele pode, né? Ele tá comendo bolo, né? Sortudo, né, Jorge? Mas fazer o quê, né? Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem. Continuem me ajudando aí, gente, esse canal, né? Bombar aí pra frente. Bom dia, bom dia. Vamos caminhar. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Cida me mandou uma moto, né, lá no WhatsApp. Mas eu apaguei, Cida, sem querer. E agora o jeito é ir no Faísca. Tô indo aí, viu? Cida, lá em Minas. E eu vou aproveitar e vou na casa da Juliana Maciel. Bora lá. Bora, rapidinho. Bom dia, pessoal. Para malhar, fazer exercício. Não se esqueça de se inscrever no canal de história de uma visão nova. Compartilhe com os amigos. Comentem quem gosta de comentar. Deixa o like. E não pule os anúncios, por gentileza. Aqui tem o nome e o caminho e o outro. Eba! Aí não põe. Vamos para lançar as cadeiras aí, ó. Exercício, capite, saudável. Olha onde eu estou. O meu belo caminhão amarelo. Vou na casa da Maria das Dores, né, Minas Gerais. Na casa da Eliane de Londrina. Ô, irmã, hoje eu vou... É... Da Hermelinda, em Americana, São Paulo. Na irmã Maria de Santo Amaro. A irmã Graça do Tapuão da Terra. A irmã Irassema, no Rio de Janeiro. A Karina e a Mucarana, no Paraná. E quando eu estiver voltando... Quer dizer, de lá... Eu vou lá na Mata Garrocho, né... O Oficial. E, irmã? Ah, Bisa! Um beijo para a Flavinha de Minas. Ah, é? Olha, Flavinha. Que eu sempre esqueço. Eu vou lá em Minas, né... E eu vou aproveitar e vou ir na sua casa, tá? Ver se você faz aquele pudim. Aquelas coisas gostosas. Olha lá, meu povo. O Jorge exercitando as pernas. É a única coisa que ele pode, né? E a Voninha, olha lá. Oi, Penícipe. Onde você vai? Olha lá. Os dois jovens no balancinho. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu povo. Quero mandar um beijo para o Célio Amarito do Rio de Janeiro. E para todos os inscritos e inscritos da pista. Nunca mais tinha mostrado a ladeira segurando aqui na mão do velho porque vai dar uma forcinha para a velhinha subir. Bom dia, meu povo. Estou eu aqui e vou fazer essas coxas de frango. E estava lembrando, né? Nem sempre, quando é no Natal, a gente pode fazer peru, penil, chester, essas coisas, né? Já teve tempo que eu fiz apenas uma coxinha de frango. Mas é aquilo que eu digo para você. Capriche. Tempere bem temperado. Faça com amor. Não tem coisas boas para botar dentro do arroz, para enfeitar. Faça o próprio arroz, né? Seu arrozinho, uma farofinha ali, né? Como a Bisa já mostrou várias vezes, né? Fazendo ali aquela farofinha. Às vezes até com ovo eu faço a farofinha, né? Só cebola e ovo. Fica maravilhoso. E você faz aquela farofa e você vai servir no seu Natal. Quem disse que você não vai, né? Ter seu prato, né? Sua mesa arrumadinha. Claro que vai. Eu já tive. Eu estava lembrando. Eu tenho uma filhada, né? É filha da minha irmã adotiva. A minha irmã que me criou, né? Porque eu já disse aí, quem vem assistindo no começo, que eu tenho uma irmã, né? Que foi minha mãe que criou ela também. E quando eu fui pra lá, quando eu fui adotada, me pegaram lá pra criar. Ela tinha, eu acho que 15 anos. Sabe? Parece que era uma mocinha nova, né? E adivinha pra quem sobrou o bebê, né? Pra ela. Ela quem cuidava, né? Ela que dava banho, ela que trocava, né? E a gente tem um amor muito grande, como se fosse mãe e filha. Eu e essa minha irmã. É tanto que eu caminhando com ela, né? Lá no Nordeste. Eu passei um tempo lá na casa dela. Fui passear. Faz uns nove anos isso. E ela dizia, né? Lá na cidade de Delmiro Gouveia. Olha, essa daqui é minha irmã. Mas ela é mais importante que as minhas filhas. Meus filhos. Ela tem oito filhos. É mais importante que meus filhos. Porque ela veio primeiro do que eles, né? E eu me senti toda, toda, né? Olha, como eu fiquei muito feliz, né? Então, e a menina dela mais velha é minha filhada. Eu vou dar uma cortada nessas, nessa coxa pra não ficar tão grande. Eu vou fazer elas com laranja, tá? Bem temperadinha. E com batata. Tá muito bom. Pra dar uma ideia pra você tá fazendo aí no seu Natal. Se você não tiver condições, vamos supor, de comprar o peru, o... Chester. Essas coisas aí que eu já falei, né? Pender. Lombo, essas coisas, né? Pra gente compra, né? Pra fazer. Se você não tiver, você vai comprar coxa sobre coxa. De frango. Maravilhoso. E vai fazer. Daqui a pouco eu vou temperar e mostrar pra vocês. Essa minha sobrinha, ela é minha filhada, né? Eu já falei pra vocês que a minha mãe adotiva era católica, tudo. E eu fui madrinha de apresentação dela. E ela veio passear, a gente se reencontrou aqui em São Paulo. Ela mora aqui em São Paulo também. Falou, eu morava ali na favela em São Paulo. Ela falou, madrinha, eu vou pra sua casa. Tava ali com pouco tempo que eu tava com o Jorge. Não sei se quatro meses, três meses, por aí. Que a gente tava junto. É a Mazé? Isso, a Mazé. Beijo, Mazé, sumida. Aí, né? A Mazé veio passear na minha casa. Quando ela chegou em casa, eu tinha comprado um frango. Por quê, gente? Eu tinha o Jorge. O Jorge, na época, tava desempregado. Né? Sem roupa. Dureza, né? Sem calçado. Minhas crianças também. Durante aquele tempo que eu fui juntando ali uma beiradinha daqui e dali. Então, eu fui no Braz e eu comprei roupa pro Jorge, calçado. Simples, tudo simples. Como diz o povo de Bacião. E ali, comprei pros meus filhos também duas mudinhas de roupa pra eles. Tipo, ano novo e pro Natal, né? E eu lembro que eu comprei uma saia preta pra mim e duas camisetas. Eu usava uma no Natal com a mesma saia e repetia a saia e só a camiseta branca ali no... Ano novo. No dia 31, né? E a Mazé veio passar o dia 31 comigo. Quando ela chegou em casa, tudo que me sobrou foi o dinheiro de comprar um frango. Não foi um frango grande, foi um frango médio. Eu furei aquele frango todinho. Eu passei o alho, temperei ele direitinho como eu faço. Quando eu coloquei no forno, gente, acabou o gás. Gente, que vergonha! Oh, meu Deus! Acabou o gás. E vocês... Se vocês quiserem saber, eu não tinha um real pra comprar o gás. E tinha? E tinha? Não tinha. Então eu não tinha o dinheiro pra comprar o gás. E eu fiquei envergonhada e fiquei sempre ali na cozinha. Essa casinha minha era bem pequenininha. E eu fiquei ali enfonhada na cozinha. E ela, madrinha, venha pra cá. Tinha assim uma salinha, né? E o final era a cozinha. Tudo conjugado, né? Tudo junto. E o quartinho do lado. Que era o meu quarto. E... Vem, madrinha, pra cá. Eu falei, peraí, mazé, eu já vou. Mas era vergonha de dizer, mazé, acabou o gás. Meu Deus! Oh, meu Deus, que vergonha que eu tive nesse dia. E ela percebeu, madrinha, por que a senhora não vem pra cá? Eu disse, eu já vou. E eu na cozinha, na pia, né? Ali naquela pia, mexendo ali. E o fogo desligado, e o frango dentro do forno. E ela disse, madrinha, o que foi? Aí eu disse, nada. Madrinha, a senhora tá diferente. Preocupada, né? A senhora tava tão alegre agora há pouco. O que aconteceu? Eu disse, nada não, mazé. Aí ela disse, fale, madrinha, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? A senhora tá sentindo alguma coisa? Eu disse, tô não, mazé. É que o gás acabou. Oxe, madrinha, por que não falou logo? Né? Ela é diarista. Essa minha sobrinha, né? Assim como eu, na época, era. Ela disse, por que não disse logo, madrinha, onde é que vende o gás? Jorge, vamos comprar o gás. E ali ela pegou o dinheiro e deu pro meu marido comprar o gás. E eu terminei a nossa ceia, a nossa jantar, né? Depois saímos pra passear. Eu sempre digo a vocês que Jesus, o tempo todo, o tempo todo da minha vida, se eu começar a lembrar, né, for lembrando, desculpa, gente. Se eu for lembrando aí das coisas que já se passaram na minha vida, sempre Deus envia o socorro na hora certa, no tempo certo. Nesse dia eu me envergonhei porque eu tava recebendo a visita. Eu não queria. O que eu queria? Gente, eu gosto tanto de receber. Eu gosto de oferecer, de fazer o melhor. Sabe quando a pessoa vem na minha casa, eu oferecer o melhor. E o meu melhor naquele dia era o frango, mas o gás acabou. Mas ela tava com o dinheiro na carteira e ela ali comprou o meu gás. Né? Ela te socorreu, né, Bíblia? Ela me socorreu, né? Deus te abençoe, minha filha, né? Que nunca mais veio aqui, eu tô esperando ela aparecer aqui. E a história de hoje é essa, eu sei que é uma pequena história, mas sempre que eu for me lembrando das minhas coisas da vida, das minhas histórias da vida, eu vou estar contando aí pra vocês, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho de colorau, um pouquinho de... Açafrão. De açafrão, uma gotinha de vinagre, alho. E sal. Cominho e sal. Agora eu venho com... A laranja que dá todo um toque especial, né? Acho que ela macia a carne, né? Não sei, fica muito bom. Fica, fica, o suco da laranja macia a carne. Aí eu vou pôr batatas aqui, nesse frango, só que quando eu tirar o patrão de alumínio, eu deixo uma hora ele com papel e uma hora sem pra dourar. Aí na hora de dourar, eu venho com as batatas cozidas aqui. Ô, Bisa, e hoje a história se repetiu, só que não era frango, são coxas e o gás acabou. Só que, como você é uma mulher reservada, tem sempre... Hoje tinha, e tinha, o gás tava lá cheio, né? Graças a Deus. Só foi o Jorge trocar, mas o meu gás acabou hoje. Gente, o meu gás acaba todo mês, né? Esse mês ele durou... Um mês e dezesseis dias. Um mês e dezesseis dias. É quando ela grava tudo isso. Eu marco no calendário, gente. Não pergunte pra mim esse tipo de coisa que eu não sei não. Mas ela grava, né? Na padecinha dela aí, né? Nas coisas. E diz ela que durou um mês e dezesseis dias, né? Vou trocar dia três de outubro. Mas é o seguinte, eu cozinho todos os dias. Né? Aqui eu não... Lanchinha dos coisas. Não tem essa de lanchinho, de pãozinho. Aqui é comida mesmo. Só a noite que a gente tá... Daqui a pouco eu volto. Que a gente tá mudando um pouco o cardápio, né? Pra diminuir o carboidrato. Eu vou pôr as batatas agora, tá? E vou levar de novo no forno. Eu dei uma cozida nelas. Cheirinho bom. Vai ficar ruim, né? O cheirinho tá maravilhoso, meu povo. Aí o povo diz, nem cachorro come. Porque não sobra. O cachorro, mas sobra sempre um pedacinho pro negrão. Gente, pensa numa bisa que cozinha bem. Dona bisa. Aí eu não passei nada na batata. Deixo ela assim. Daqui a pouquinho eu volto. Fazer um feijãozinho aqui é... Fradinho, né? Você deve tá enjoado das minhas farofas, né, gente? Mas... Eu ia fazer um baião. Aí eu pensei direito. Deixa o baião pra... Outro dia. Outra hora. Vou fazer assim. Aí uma linguiça calabresa. Pra você que tá vendo aí pela primeira vez, né? Cebola e alho. Pimentão. Coenho. Daqui a um minutinho eu volto de novo. Agora você já sabe, né? Coloquei um pouquinho de safrão pra dar uma cozinha, né? E é muito bom safrão, né, bisa? Uhum. Agora um tiquinho de coentro. Que é maravilhoso. E um tiquinho de farinha e pronto, gente. Farofa da Bisa pronta. E ali tem um arroz que sobrou. Não vou fazer arroz. Olha como ficou bonito, gente. Bem colorido, né? É. O cheiro está maravilhoso. A gente não sei por que esse feijão parece que... Ele tá brotando dentro do armário, esse feijão com meu nome. Fradinho. Fradinho. Poxa. Quando eu penso que acabou, quando eu olho tem outro quilo. Outro pacote. Gente. É bem isso, dona Bisa. Um tanto feijão fradinho é esse. É que quando o meu genro me dava... Cesta, né? A cesta básica, teve um tempo que tava vindo só esse feijão. Ah, juntou. Eu não vou deixar secar a farinha. Eu vou deixar ficar meio úmidozinho, né? Então. Que lindo. É só você pegar o ônibus aí, ó. O avião. E chegar na casa da Bisa. E vim-se embora comer com a Bisa. E a carne já já tá pronta. Assim que ficar tudo pronto, eu volto mostrando pra vocês. Sacou bonito, ó. Né? Aqui tem nosso feijão, um pouquinho de arroz. Aí você fala quanto dá, sabe? Tá bom. Tá bom de feijão? Tá bom. Tá bom também, ótimo. Mas não pô, cara? Pô, pô. Comi bolo pra galera, né? Ah, é verdade. Comi bolo, pão. E cheira a barriga de bolo, né? É. Agora comer uma comidinha gostosa. Quer batata? Adoro. As batatas inteiras ficaram bem lindas, né, Bisa? Ficaram bonitas, né? Quer mais uma? Quero. Ou quer mais frango? Não, deixa a batata dela. O frango. Hoje eu tô aqui, por exemplo. Fala nota, Jorge. Onde foi a neta da pílula? Eu tava conversando com ela agora há pouco, ela falou, você já vem me fazer inveja. Ó, meu pessoal, maravilhoso. Comi bolozinho pra almoçar. Tá vendo o franinho? Daí tá quente. Eu ia pôr na mesa, gente, mas o João tá na sala. Não pode mostrar ele, né? Ele almoçou primeiro, mas não foi dormir ainda. Maravilhoso. Nota mil. Oba, nota mil. Então, gente, até a hora da oração, né? E até o próximo vídeo, hein? Um beijo a todos. Hoje eu vou louvar o número 200. O bondoso amigo. Aquele que nunca te trai. Aquele que tudo pode. Aquele que é o tempo todo, nas horas de angústia, na maior tristeza, você sabe que pode contar com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Quão bondoso amigo é Cristo carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam. Conta isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo. Cristo é o nosso coração. Quando pra levar consigo O culpado encarnou. Deu amor seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Gozo em vida e no futuro Nele podemos alcançar Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Senhor, eu sei que eu não posso fazer nada Eu entro na tua presença, Senhor, humildemente para te pedir Que eu cada dia diminua e que o Senhor cresça cada dia mais na minha vida Pai Celestial, eu te peço, meu Deus, uma bênção, uma cura A porta de emprego, né, para essa pessoa que está do outro lado Que gosta de ouvir a oração, que muitas das vezes ora comigo Pai Celestial, entra, meu Deus, na vida aí do meu escrito, da minha escrita Curando ali do fio de cabelo até a planta do pé Faz a obra, Senhor, visita aí essa mulher com dor de ouvido Que ali passou a noite com dor de ouvido Entra com a cura, passa o bálsamo da cura Cura, meu Deus, a dor de dente Meu Deus, e meu Pai, a dor de cabeça A enxaqueca contínua Meu Deus, ali a labirintite atacada Cura essa garganta inflamada Senhor, passa o bálsamo da cura Curando, meu Deus, todas as enfermidades Cura o estômago, meu Deus Cura o pulmão Cura os brônquios, meu Deus Essa tosse, esse resfriado tão forte Essa gripe Eu repreendo em nome de Jesus Todo espírito de enfermidade Vai tirando, meu Deus, toda a dor na coluna Toda a dor nas costas, nas pernas Em nome de Jesus Cristo Toda a queimação nos pés Entra com a cura, meu Deus Passa o bálsamo da cura, Senhor Jesus Pai Celestial, o Senhor tem poder pra isso Cura, meu Deus Aí, o seio dessa minha irmã Que está, meu Deus, afetado por essa doença O Senhor sabe qual é, meu Deus Entra com a cura Arranca, meu Deus Com a tua mão santa e poderosa Do útero Em nome de Jesus Cristo Na garganta, na cabeça Oh, Deus Todo-Poderoso Eu repreendo todo esse estumor maligno Em nome de Jesus Cristo Entra com a cura, meu Deus Passa, Senhor O bálsamo da cura Sobre a vida, meu Deus Dessa pessoa que está Afetada por essa enfermidade Chamada câncer Meu Deus, aí ali na uretra Na bexiga Entra com a cura, Senhor Arranca e glória do teu santo nome Para que essa pessoa venha testemunhar E o seu nome seja engrandecido Seja louvado Mais e mais Pai Celestial Visita, meu Deus Essa pessoa aí, meu Deus Oh, Deus Todo-Poderoso Com esse espírito de depressão Toda essa enfermidade Chamada depressão Cai por terra no dia de hoje Toda essa dor que a pessoa sente No corpo Nas pernas Essa dor na alma A dor de cabeça Que não cessa Por causa dessa enfermidade Chamada depressão A pessoa já não dorme mais É uma tristeza muito grande Oh, Deus Todo-Poderoso Entra com a cura Aquele jovem, meu Deus Que colocou a corda no pescoço Para se matar Um amigo da minha vizinha Eu repreendo, meu Deus Essa enfermidade Esse espírito da morte Pai Celestial Entra com a cura Em nome de Jesus Cristo Cura, meu Deus A diabetes alta A pressão alta O de glicérides O colesterol Faça o balsamo da cura, Senhor Curando-o Oh, Deus Em nome de Jesus Cristo Eu te peço E já te agradeço, meu Deus Por mais um dia Obrigado, meu Deus Pelo dia de hoje Obrigado pela minha vida Já fomos na praça Já fizemos nossa caminhada Vou agora fazer meu almoço Louvado seja Deus O Senhor não me deixa faltar nada Oh, Deus Engrandecido seja o Teu nome Para sempre Tenho a minha casa Agradeço por isso Agradeço por tudo, meu Deus Abençoa o meu marido Abençoa a Evonete Meus netos Meus filhos Minha nora Meus genros Meus bisnetos Cobre a minha família Com Teu sangue, Senhor E os livra de todo mal Assim, meu Deus Eu peço Cobre a família De quem está assistindo Essa oração Ouvindo essa oração E assistindo esse vídeo Cobre a sua família Com Teu sangue, Senhor Dá livramento Aleluia Louvado seja Deus Obrigado, meu Deus Pela recuperação do Atu E da namorada dele, meu Deus Abençoa E os livra, Senhor De todo mal Cura, meu Deus Passa o bálsamo da cura Sobre todo machucado Ali do Arthur Todo ferimento Curando, meu Deus Ele Em Teu nome, Jesus E para Tua glória Eu Te agradeço Amém Um beijo a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo